Muito obrigado você que tá lá no Spotify compartilhando a parada Muito obrigado você que tá no canal do YouTube Compartilhando também, se inscrevendo Meu, eu tô feliz pra caramba O número tem crescido Você tá ligado? Nós já tá monetizado no bagulho, mano Que legal Tem valido muita pena fazer essa parada Porque tem alcançado pessoas E pra nós esse é o objetivo Rima de segunda O Alê tá tocando teclado agora Cês não tão vendo, mas ele tá aqui tocando tecladinho E mais, desnecessária a guerra se faz Olhar no espelho e ver que somos iguais Iguais e formados do pó Mas com imagem e semelhança maior Minha retina ofusca O século tá dominado Me ensinaram o certo, mas o certo é errado Prossigo para o alvo como uma flecha lançada Lembrando que sou só mais uma no meio da aljava Portanto eu não posso parar não O ensme aqui tem que continuar sim Vejo lá no alto da colina o futuro Você também verá se quiser derrubar o muro Desfruta do suor e do pé no chão Andar no meio da multidão E ver a importância da vida alheia Ao invés de julgar e fazer cara feia O pode não deve ser só de um não Mas sim do poder em comum sim Desacelera o carro da vida E olhe pro lado antes da batida Eis-me aqui, moro na favela Eu vivo por ela Sorriso revela uma donzela Jamais eu vou te ferir O sorriso que eu trago vem da alma Eis-me aqui, moro na favela Eu vivo por ela Sorriso revela uma donzela Jamais eu vou te ferir O sorriso que eu trago vem da alma Sim, ale Muito obrigado, Deus abençoe Até a próxima Ei!